Em Sorocaba, confronto para sair da ameaça de degola entre São Bento e Sampaio Correia. Os donos da casa logo abrem o placar e o gol de Cleo Silva é anulado por impedimento. O time do Maranhão responde na cobrança de falta de Fernando Sobral e no chute forte de Bruno Moura. Mas quem está em fase iluminada é Ricardo Bueno. De cabeça, ele faz o primeiro de São Bento. Ainda na etapa inicial, Cleo Silva faz boa jogada e serve branquinho. É o segundo dos donos da casa. No segundo tempo, Sampaio Correia parte para o tudo ou nada. Rodrigo Viana salva o cabeceio de Maracás. Do outro lado, Andrei também trabalha no chute forte de Ricardo Bueno. O Sampaio coloca pressão. Fernando Sobral arrisca por cima do gol. Alvinho manda queima roupa e Rodrigo Viana vai buscar no canto. Aos 43, os visitantes conseguem finalmente pelo menos um gol de honra com esquerdinha. O São Bento encerra um jejum de seis partidas sem vencer e respira na 14ª colocação, mas aliviado na Série B. É um começo de trabalho. Há uma vitória importante que achata a tabela de classificação ainda mais, deixa mais próximos os grupos tanto da frente quanto do meio e de baixo. Porém, ainda há muita coisa a serem corrigidas, a serem trabalhadas. Mas mérito dos atletas pelo empenho, pela dedicação e por entender aquilo que nós estamos desenvolvendo. Obrigado. Obrigado.